Os moradores da localidade não tinham uma unidade de saúde que atendesse a população. A obra era uma necessidade e, através de uma parceria com o governo federal, 590 mil reais foram liberados para a construção do posto. Na verdade, a gente não faz nada ser uma parceria, principalmente o município pequeno, município que está recém-criado. Então, justamente nós temos a parceria do governo federal nessa obra com a contrapartida do município. E que nós vamos, não só entregar essa obra à Sociedade de Pescaria Brava, mas, anteontem, entregamos mais uma unidade de saúde no sertão da Estiva, também que vai melhorar bastante a população de Pescaria Brava, o atendimento na área da saúde da população. A estrutura conta com farmácia, sala de vacina, consultório odontológico e é adaptada para pessoas com necessidades especiais. Mesmo sendo uma unidade básica, o local terá atendimento diferenciado, prometendo dar mais agilidade e qualidade nos serviços de saúde à população. Já temos aqui atendimento de fisioterapia, psicologia, e a gente tem os atendimentos já de pediatra, psiquiatra, ginecologista, que vão atender a cada 15 dias aqui nessa unidade, proporcionando, então, um melhor atendimento à população. Legenda Adriana Zanotto